Música Papai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá com seu delegado E pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá com seu delegado E pai Francisco foi pra prisão Como ele vem todo requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem todo requebrado Parece um boneco desengonçado E pai Francisco foi pra prisão E pai Francisco foi pra prisão E pai Francisco foi pra prisão